Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse colete maravilhoso aqui, ó. O nosso colete Village Tende. Olha só que lindo que é esse colete, gente! É maravilhoso! E uma peça bem facinha de fazer. Vocês vão amar, vão amar fazer essa peça. Ela é forradinha, tá? Com a tecido quentinho. É maravilhosa de fazer essa peça. Bora lá fazer ela, então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Pessoal da assinatura, vem comigo! Essa modelagem é pra vocês. Vem comigo! Então, aqui nós vamos fazer a nossa modelagem que vai para a nossa, nosso plano de assinatura anual, tá? Nosso plano de assinatura anual. Essa modelagem é exclusiva, só quem tem o plano é que vai ter acesso a ela, tá? É o nosso colete Village Tende, tá? Então, aqui esse molde aqui a gente vai usar tricoline, mas você pode estar usando flanela, tá? Vamos usar tricoline, vamos usar jeans e o carneirinho, tá? Lã de carneirinho, tá? Você de fogo, tá bom? Então, como eu disse, onde a gente vai usar tricoline, você pode usar flanela. Esse molde aqui você vai cortar quatro vezes dobrado. Esse aqui você pode cortar uma vez, né? Fazer com uma vez. Eu vou fazer com duas, tá? Uma ou duas, tá? O nudins, a gente vai usar esse aqui que é as costas, uma vez dobrado. As costas, duas vezes. E aqui as costas também, uma vez dobrado, tá? Também nudins, a frente, duas vezes, tá? No carneirinho, a frente mais, duas vezes. E aqui o forro, duas vezes. Então, esses são os materiais que a gente vai usar, a gente vai começar fazendo o nosso capuz aqui, tá? Pregamos o capuz aqui, vamos juntar aqui um no outro, tá? Você pode tá fazendo com o carneirinho, né? Aqui também, o de forro. Eu acho melhor assim, porque daí dá um charme a mais na peça, né? Aqui vamos juntar um no outro. Nosso molde por assinatura é a Netflix da Moda Pet, tá, gente? É onde todo mês a gente coloca modelagens lá. Tá, temos o mensal, que é modelagens do site, que a gente coloca uma modelagem lá do site, né? Temos o nosso plano semestral, que daí você vai ter direito à modelagem do mensal, que é a modelagem que foi do site, mais uma modelagem exclusiva. E também temos o plano anual, né? O anual, que é... Você vai ter direito à modelagem do mensal, as modelagens que estão lá do mensal. E mais a modelagem do semestral, e mais uma modelagem exclusiva para esse plano. Então, no caso, você terá, no anual, você terá duas modelagens exclusivas, né? Que é a do semestral e a do anual, tá bom? Terá três modelagens mensais, né? Que é a modelagem do semestral, do mensal e mais a do anual, que são três autônomos. Então, o plano mais completo é o anual, tá? Então, pra você, eu vou deixar o link aí, caso você queira participar da assinatura de moldes. O valor é bem em conta, vale bem a pena, tá? Então, aqui, o nosso gol tá pronto. Vamos pegar esse molde aqui. Como eu disse pra vocês, aqui eu tô fazendo ele duplo, né? Mas você não precisa fazer duplo. Você pode fazer ele só com um, né? Eu achei melhor fazer duplo. Mais fácil. Mas você pode fazer só com um, tá? Aqui a gente vai fazer piques. E virar. E virar. Virando aqui, a gente vai pra espontar. Então, como eu tava falando. Eu tô fazendo pra vocês que não tem condição agora de adquirir um curso completo. E precisa de modelagens pet. É uma ótima pedida, né? Tipo, das modelagens pet, tá? Então, ficou assim, reserva. Agora, vamos juntar aqui, pegar as nossas costas aqui, tá? Como vocês sabem, gosto sempre de trabalhar com pique. Eu já fiz o pique. Aqui também, fazer o pique. E agora, vamos pegar esse aqui. De um lado. Do outro lado. Do outro lado. Aqui, a gente vai fazer uma costura aqui. Segue aqui. Com essa parte do calcador, a gente segue aqui. A mesma coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Ficou assim. Agora, vamos pegar a parte de cima aqui das costas e pregar aqui. Pique com o pique aqui. Pique com o pique aqui. E aí, vamos dobrar aqui. Pneer, vamos dobrar aqui pra baixo e passar uma costura aqui. Pique com a parte do agio. Mesma coisa aqui. Pique com a parte do agio. Ficou assim Aqui, a gente vai fazer um pique também Pique aqui Vamos pregar a nossa parte Ficou assim Agora, vamos pegar a nossa frente E vamos pregar os ondos Vamos pregar o nosso gorro Costura aqui Colocar aqui no pique Costura no meio E vamos pregar o nosso gorro E vamos pregar o nosso gorro Colocar aqui no pique E vamos pregar o nosso gorro Vamos pregar o nosso gorro Tens no pique Vamos lá. Está assim. Agora, vamos montar o forro. Vou pegar aqui as nossas costas. Uma peça aqui bonitinha. Se você não quiser fazer com forro, não precisa, tá? É só você dar um acabamento ali. Esse meu forro aqui, tá? Vamos pregar os ombros. Se você não quiser fazer com forro, não precisa, tá? É só dar acabamento ali e tá perfeito. A gente vai fazer com forro, porque é inverno, é bom. E agora, vamos pôr o forro. Uma peça rápida, fácil de fazer. Aqui, a gente vai colocar ombro com ombro. É uma peça que chama bastante atenção, vende bastante, tá? Então, se você quiser colocar um bordadinho nas costas. E vamos pegar aqui a nossa peça. E vamos pegar aqui a nossa peça. E vamos pegar aqui a nossa peça. Aqui, a gente vai passar uma costura aqui na cava da manga, aqui na cava do braço. Como eu disse, se você não quiser fazer com forro, você pode fazer sem forro, tá? Aqui também. Sempre cuidando do ombro com ombro aqui. Aqui, a gente vai fazer piques. Aqui. 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 E aí 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 E aqui a gente vai virar a nossa peça E aí Ficou assim. Agora, aqui, a gente vai pegar essa parte aqui da cava aqui e vai trazer até essa parte aqui, tá? Ó, essa parte aqui, essa parte aqui, aqui, ó, ó, jeans com jeans, forro com forro. Assim, mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Essa parte aqui, trazer até essa parte aqui, jeans com jeans, forro com forro. Ó, 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 ó. Ficou assim. Agora, a gente vai enrolar tudo aqui, tá? Ó. Vou pegar essa parte aqui do forro, colocar pra cima. E vamos colocar aqui, costura, costura, a gente vai vir juntando toda ela aqui, tá? Costura, costura. Deixa só um pedaço pra gente virar a peça. Vai vir até aqui nessa costura aqui, ó. Vou chegar aqui nessa costura, a gente... Sai, pra gente virar a peça, tá? Até aqui. Agora, aqui, a gente vira a peça. E agora, a gente vai... Terminar aqui, vai vir pré-espontando aqui a nossa peça desde aqui. Vai pré-espontar a peça toda. Agora, a gente vai virar a peça. Aqui. Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora, a gente vai colocar os botõezinhos aqui. Vou colocar os botõezinhos. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou a peça pronta. Já voltamos. Então, ficou assim, gente. Olha só. Olha só como ficou a peça. Essa peça. Essa peça ficou assim. Então, tá? Olha só. Quentinha. É gostosa. Tá? Dá pra você, tá? Vamos lá. Vai ficar chique, tá? Tá? Olha só. Olha só. ficou maravilhoso. maravilhoso o nosso colete. colete. Olha só. modelagem. tá? Muito bom. Tá bom, gente? Tá bom, gente? beijinhos pra gente. Beijinhos pra todos vocês. Eu amo muito vocês. Beijo, fique com Deus. Até a próxima. Beijo, tchau. Tchau.